Fala aí galera! Galera, deixa eu mostrar um trabalho aqui de lavar teto nos Estados Unidos. Dá uma olhada aí, ó. O rapaz usou uma máquina de lavar a pressão. Aqui ele tem uma espécie de uma enceradeira na mão lá, ó. Que embaixo gira a pressão de água, ó. Olha como fica limpinho o teto, ó. Eu vou aproximar mais pra ficar melhor a filmagem. E do lado, ó, uma outra companhia trocando todo o teto da casa, ó. Todas as telhas da casa, né, ó. Olha aí como que é o trabalho, ó. Os caras tem que andar, ó. Olha como eles andam no teto meio perigoso aí, ó. E tem que jogar as telhas velhas em cima do caminhão aí, ó. Olha o perigo que é o cara ter que caminhar nesse teto aí, ó. Meio caído. Esse é o trabalho de... Pessoas que trabalham no teto fazem isso de todos os dias, ó. Um escorregão aí, meu irmão, ó. Vai pra baixo. Olha a altura das casas aí, ó. Não tá fácil essa caída, não. E aqui é um pouquinho pior ainda, né, ó. Porque... Telha molhada, né, ó. Tem que tá usando um sapato e ter todos os cuidados aí pra... Pra não cair, né, ó. Uma caidinha aí não é fácil. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando a diferença do... Do sujo pro limpo, ó. E aí... E aí... E aí... É uma máquina de pressão de água, né, ó. Como todas as outras. Mas essa enceradeira... Embaixo tem duas pontas que sai água aqui. E com a pressão faz com que ela gira. Então... Todo o local onde vai passando, né, ó. Toda a sujeira... Sai muito fácil. Inclusive serve pra limpar o... O chão aqui também, né. O quintal das casas, né, ó. E não... Não estraga, né, ó. O... O... A telha, né, ó. E tem que ver... Tem que ver... Tem uma posição que você tem que caminhar com ela também, ó. De cima pra baixo, né. Obviamente que você... Passa o sujeira aí descendo, mas... Também... Pra não infiltrar água, né, ó. Então ele vem desde lá de cima. Vai descendo, ó. E no final... Tem umas esquinas aqui que ele não alcança. É feito com outro... Com uma extensão... De baixo. Com a escada. O que facilita o... O trabalho. Olha como tá ficando, galera. Esse trabalho... Vale... Dozentos e cinquenta dólares... Dessa casa aí, ó. Dá pra fazer duas casas por dia. Uma... De manhã... Outra de tarde. E são quinhentos dólares o dia. Olha outra empresa aqui, ó. Já esse trabalho aqui de trocar as telhas... E arrumar o telhado que tá com infiltração de água... 14 mil dólares. Vem caminhão... Vão trocar madeira... Vão tirar todas as telhas velhas... Colocar madeira nova e colocar telhas novas. 14 mil dólares. Não é fácil, né, ó. Por isso... Aqui nos Estados Unidos... Muitas coisas valem... Você cuidar... Pra você não ter que gastar muito. Valeu, galera. Mostrando um trabalho mais aqui nos Estados Unidos, ó. Limpeza de tetos. É... Duzentos e cinquenta dólares... Casas como essa... Ou talvez uma casa mais fácil... Um pouco menos. Mas dá um bom dinheiro, né. Quinhentos dólares no dia... É um ótimo dinheiro. E o custo... Hum... Baixíssimo, né. A água é... Usada da mesma casa... E... O... A água... Pegam da mesma casa... A única coisa que eles gastam é gasolina aí, ó. Tá vendo aí? Ele tem um tanque, ó. E aí embaixo tá a máquina aí. Valeu, galera. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu vouali E aí embaixo, tá lo know! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! E aí